Programa Laços da Terra Oferecimento Gogoer Calçados, aventura tem nome Supere seus desafios Gogoer Calçados Olá, está começando agora o programa Laços da Terra para todo o Brasil E hoje eu vou ter a honra de receber uma das duplas icônicas do mundo caipira Aqui comigo hoje, Cacique e Pajé Que bom ter vocês aqui, meu amigo Cacique Olha como eles estão bonitos, esses dois engão velho aqui Tudo bem, menino? O prazer é da gente e satisfação muito grande estar gravando esse programa com você Porque faz tempo que a gente não se encontra Faz tempo Eu tive o prazer de gravar com Cacique e Pajé Quando eu nem era o Laços da Terra E na inauguração do Laços da Terra No primeiro programa eu gravei com eles No aniversário do JC, do Viola de Ouro Que todo mundo conhece, né Pajé? E deu sorte E deu sorte, porque até hoje Eu até vou procurar, uma hora vou mostrar para vocês uma gravação lá da época do Onça Porque eu já estou até ficando velho nessa conversa aqui Mas antes de mais nada de a gente começar a prosa Eu queria que vocês cantassem uma moda do gosto de vocês Vamos abrir então, falando de nós, falando do índio Que é o índio na cidade Vamos lá Das abelhas Contembrei os passarinhos Namorei a lua cheia Com pena de periquito Fiz o meu cocar bonito Em minha tanga vermelha Deixando o índio em paz Nunca vai ter sururu O índio adora a selva e o cantar Doi, rapuru E dos trançados de ju E em pé e de bambu Fui chamado de selvagem Deixei aquelas baragem E vim pro lado do sul Índio veio pra cidade Realmente esforçado Este puro brasileiro Tem que ser Mais respeitado Tem gente de preconceito Tem olhos arregalados Diz que o índio está por fora Hoje o índio tem vitória Chega de ser humilhado Nós já entramos na luta Para vencer Eu confesso Somos cacique E paginas parada De sucesso Teve um saldoso juruna Que lutou lá no congresso Pelas cores da bandeira Desta terra brasileira Que fala em ordem e progresso Esforço Porque tem muita gente que pensa que é personagem, né? Não, não, nós temos descendentes. Descendentes. Por isso que a gente procura sempre divulgar o nosso povo, a nossa tribo, para que o povo fique sabendo que a gente é descendente. A gente não nasceu na tribo, mas somos descendentes dos índios caiapós. Vocês acham que o índio, ainda hoje, mesmo com essa evolução, com o hongue, com preservação, o índio ainda tem muita demanda para vencer? Ah, é difícil, né? É difícil que eu acho que não só no Brasil, mas no mundo todo, né? A coisa está apertando cada vez mais. E o índio, coitado, fica sem defesa, porque o pessoal quer tomar a terra. E o índio, praticamente, eles vivem ali naquela aldeia, naquele lugar deles. É aquela vida, vamos falar assim, antiga, né? Vida tranquila, né? Na verdade, o índio está sendo acuado, né? O branco vai invadindo. Tem muito negros malvados, esses grileiros, poceiros, esse povo aí que é difícil, né? Justamente. E eles matam, eles pintam e bordam com a mãozinha, né? De vez em quando tem uns conflitos, né? Que a gente vê aí, mas é uma pena, né? Porque devia ser tudo irmãos e considerar, né? Considerar, é isso aí. Bom, vamos aproveitar, então? Vamos ouvir mais uma moda? Vamos. Fica ao gosto de vocês, que a minha eu vou pedir daqui a pouco, gente. Vamos falar da viola, então? Viola caipira. Viola caipira. Vamos lá. Eu comecei muito cedo a tocar minha viola Compa tive professor em muito menor escola No meio do sertanejo se aprende a tocar na hora Não tem nada com esse carro, como é foda de agora Viola nas minhas mãos, tem repique da catira Não há coração que aguente a minha viola caipira Sou cantor minha viola, canto e danço recortado Nas festas que tem fã dando, sou o primeiro convidado Meus ponteados de viola, tenho som apaixonado Com a viola nos meus braços, os aplausos são dobrados Viola nas minhas mãos, tem repique da catira Não há coração que aguente a minha viola caipira Os pés que dançam a cantina, levam o cabocro pra lida As mãos que plantam a cantina, a viola é destremida A mágoa do sertanejo sai numa moda sentida Volta com o cabocro, o violeiro nunca perde a fé na vida Viola nas minhas mãos, tem repique da catira Não há coração que aguente a minha viola caipira Laços da Terra Oferecimento Matrine Google Air Calçados Aventura tem nome Supere seus desafios Google Air Calçados Matrine Tecnologia e inovação na proteção de diversas culturas Matrine é uma carecida inseticida que age pelo contato e de maneira sistêmica na planta O produto é indicado tanto para grandes culturas como para hortifruti Agindo no controle e eliminação de diversas pragas Matrine é um produto natural Com essa formulação, Matrine não deixa resíduos nas plantas e nem no solo Conheça mais sobre Matrine pelo site Isso é inovar com responsabilidade Isso é Dinagro Google Air Calçados Aventura tem nome Supere seus desafios Google Air Calçados Comprei numa mata-fila No coronel Bento Liga Fiz um rancho de barrotes Amarrei com cipo a caminha Fiz na beira da lagoa Só para pescar traíra Eu não me incomodo que me chamem de caipira No lugar que o índio canta Muita gente admira Canoa fiz de banheira Pareção de guaiufira Pareção de guaiufira Apoita peça uma roupa Dois remos de sucupira Se joga a tarrafa na água Sozinho o homem não tira Capa e maré Capa e maré Picharisco Quando cai na minha mira Puxo arco e jovo a frecha Lá no barco revira Eu sou grande pescador Também gosto de catira Quando eu entro no vagão Não tem quem não se admira Torre pequena viola Contente o povo delira Se a tristeza está na festa Eu chego ela se retira Bata o pau Vai bata o pé Até as moças suspiram Muita gente não conhece Ou cantar da corruína Nem sabe o gosto que tem A pinga com sucupira Morando lá na cidade Não se come cambuquina É por isso que eu gosto do sistema do caipira Pode até ficar de fogo Ele não conta mentira Não se come cambuquina Não se come cambuquina E graças a Deus Nós temos um público muito grande Ainda que gosta da moda caipira Caipira Bom também E através do seu programa E outros programas também Que a gente tem gravado É muito bom A divulgação boa Fico satisfeito Mas vai agora o telefone É o 011 São Paulo É... 9... 9105 4158 Eu vou colocar aqui em baixo para vocês Você anota E contrate cacique Pajé Se você quiser um show de qualidade Está aqui Está vendo o que vem aqui Aliás Agora mudando o rumo dessa prosa Pajé É... Eu vejo que as músicas de vocês Fala muito de natureza Fala com certeza Fala muito dessa vida do índio Fala com certeza Esse resgate da vida do ser humano Mais perto da natureza Com certeza É... Quem compõe essas modas? Como é que está essa coisa? Porque eu não sei disso Eu gostaria que vocês falassem um pouco Das origens das músicas de vocês É... Nós na verdade o Gripa A gente perdeu aí Alguns compositores Que já escreveram para nós Já se foram, né? Mas ainda tem vários Tem vários, né? Tem aí... O... 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 O Adhemar Braga João Miranda É... Tem... Tem aí um... Uma dezena de... Daquela turma mais antiga Mais antiga Mais antiga Que escreve para aí O Batista de Santos É... Não são nomes conhecidos, né? Então... E a gente tem aí também Antônio Teodoro Antônio Teodoro É muito bom Escreve muita coisa boa Então a gente tem ainda Alguns amigos aí Escrevendo para nós Que coisa O problema nosso É... A gente também escreve É... Mas a gente prefere pegar De um amigo Para dar uma força Para ajudar E ele escreve a letra E nós põe a melodia Põe a melodia Então ficamos parceiros Juntos E a gente grava E exercita esse lado também Da criatividade de vocês É... E nós estamos inclusive A aproveitar o seu programa Nós estamos lançando agora aí Um CD com 16 músicas Em homenagem ao primeiro cacique Que já se foi Então a gente vai fazer aí uma homenagem Eu só queria... O Tony me pediu para mandar um abraço Para um rapazinho Que está lá na França E... Pipo da Viola Lá em França No país da França Ele não perde um programa Que coisa boa Pipo da Viola Um grande abraço Do Ricardo Gripa Eu também gostei demais De saber que você está aí na França Acompanhando a gente Aqui no Brasil E mantendo a cultura caipira viva também É muito fã É um menino novo É um menino novo Mas gosta muito Manda um abraço Para a dona Isildinha A mãe dele também Que tem ajudado muito Quando eles vêm para o Brasil É a primeira coisa Ligar para nós Para se encontrar Para se encontrar E tocar Viola Toca uma moda então Daquelas que o pessoal Vai ficar chonado lá na França Eu estou achando bonito O seu programa É... Laços da Terra Laços da Terra Muito bonito E falando em Laços da Terra Vamos cantar o Laços da Saudade Laços da Saudade E agora até Fica bonito Fica bonito Fica bonito Domingo Pela Estrada Eu vi o Gato Eu vi o Gato Ruminando na Invernada Houve o Pio Houve o Pio Na Paiada Do Inham Do Chororó Vi a Paineira O Curral E o Mangueirão Vi o Velho Carretão Já encoberto Desse Pó Vi as Abelhas Revoando no Enxame Entre a Cerca de Arame Vi a Ascente da Mina Lavei o Rosso e bebi água com as mãos Contemplando a Perfeição Da Natureza Divina Laços da Terra Oferecimento Dinagro Agropecuária, Gripa Camping e Náutica Que tal contar com inovação no controle das formigas cortadeiras? A Dinagro S Resistente foi desenvolvida para o controle em infestações em todos os meses do ano Essas iscas formicidas tem capacidade de repelir água sem alterar sua estrutura e atratividade Assim, a aplicação pode ser realizada em solos molhados, dias chuvosos ou com previsão de chuva E até em regiões que tem o orvalho de manhã Quer saber mais sobre nossas soluções? Entre em contato e agende uma apresentação Dinagro, pioneira em proteger sua plantação Eu quero falar agora para você, meu amigo, que é campista, que é pescador, que é desbravador Para você que gosta de navegar Nossa empresa Gripa Náutica já tem mais de 30 anos de mercado Fabricando capas, capotas conversíveis para barcos de alumínio e lanchas de fibra de vidro de todos os modelos Também temos a Gripa Tents, nossa fábrica de barracas de camping canadense Com varanda e sem varanda E se você tem um grupo, uma alcateia, fazemos barracas com cores especiais e logomarcas fixadas na própria barraca Entre no nosso site www.gripanautica.com.br E compre tudo em até 6 vezes Despachamos para todo o Brasil Gripa Náutica, há mais de 30 anos com você Corrapas com sua viola vem chegando do interior Com chapéu de boiadeiro e traje de lavrador Tem um erro em São Paulo, entrou no elevador Também entrou uma louça igual um gotão de flor Achando a moça tão bela o rapaz falou pra ela Quero ser o seu amor A mocinha respondeu com um gesto indelicado Para mim você não passa de um mentindo conformado Você como essa viola é um caipira atrasado Não tem onde cair morto e quer ser meu namorado Só transo com gente nobre Você é um rapaz tão pobre Tão namoro perrapado Presta atenção na moda gente Essa moça vai levar um invertida hoje Oh rapaz muito educado Então discípra a menina Tanto com essa viola Pra cumprir com a minha cinta Mas sou muito caprichoso Só tenho prédio de esquina Para mim você não passa de uma falsa granfina Onde mora não é seu Esse prédio aqui é meu Você é minha inquilina Me chame como quiser De caipira ou de roceiro Esse chapéu representa o troféu de boiadeiro Não largo desta viola Não largo desta viola Porque sou bom brasileiro Atrás do seu aluguel Vim receber meu dinheiro Compra melhor seu dever Se dá orgulho de ser Ei, que linda De viola Eu leio Ah, essa moda é boa demais Eu falei que ela ia levar uma invertida no fim da moda? Com certeza Eu gosto dessa música há muito tempo, rapaz Eu nem sabia que vocês cantavam essa moda Foi gravado por Cacique e Pajé em 1989 Rapaz, que música linda É um repertório realmente muito vasto Quantos anos de carreira tem Cacique e Pajé assim no total, hein? Esse ano está completando 41 anos 41 anos Que história linda, hein? Desde 1960 O Toninho já botou alguma coisa na internet, Cacique e Pajé Como é que está essa coisa da mídia digital? Porque hoje precisa, né? Tem a página Tem a página do Cacique e Pajé Visite lá Aliás, você que está nos assistindo Não sabe O Laços da Terra tem um canal no Youtube Você pode entrar, digite Laços da Terra e se inscreva lá E digite Laços da Terra Cacique e Pajé Laços da Terra e o artista que você quiser ver Tem 580 programas na internet E já gravamos mais de 795 programas É cumprido para falar, né? Você falando e o João de Barro O João de Barro, mas eu sou fã do João de Barro Eu gostei demais Que maravilha Hoje eu estou muito contente Eu estou numa satisfação tremenda Receber aqui Cacique e Pajé Você que ligou a sua televisão agora Gente, muito obrigado pelo carinho É uma satisfação, você até é redundante Mas ter vocês aqui eu estou transbordando de alegria Cacique, usa a câmera, manda sua mensagem primeiro Depois do Pajé Nós vamos terminar com cantoria Mas agora eu queria que vocês falassem direto para o público brasileiro Aqui Deus é Supremo na aldeia Índio fala Tupã Graças a Ele Estivemos aqui hoje com você E fica aqui o carinho e o abraço do Cacique O carinho e o abraço do Pajé Até uma próxima, se assim o nosso Tupã quiser Bom, eu vou colocar de novo o telefone do Toninho aqui embaixo para vocês O Toninho é o responsável por Cacique e Pajé É ele que leva eles, é ele que empresaria Ele que cuida da agenda dos meninos aqui Então você fique à vontade para contratar Cacique e Pajé E levar para todo o Brasil Nós vamos ficando por aqui É uma pena, porque eu ficava aqui o dia inteiro Sentado aqui no banco da Capial Vamos fechar com modas menino? Vamos fechar Falando de pescaria, vamos cantar caçando e pescando Fiquem com Cacique e Pajé Tchau Brasil, caçando e pescando Vamos lá A canoa Pra fazer a pescaria A matula vai na proa Tem um cachorro manhado Pra caçar é coisa boa Quando a tarde vem chegando navego duzentas braças Armo a rede, armo o copo e bebo minhas cachaça Depois vou pescar de vara Quando o anzol não embaraça Pra espantar as moriçocas Eu pinto e faço fumaça Eu pinto e faço fumaça Música Música Legenda Adriana Zanotto